No episódio passado, o São Paulo se reconstruiu e Casemiro basicamente aceitou a proposta do São Paulo. Vale lembrar que nós estamos na quinta temporada, então é como se fosse daqui a cinco anos. É uma idade possível, com 32, 33 anos, quem sabe até 34, para o Casemiro voltar. E é hoje que a gente vai resolver essa parada. Para cima deles, São Paulo. E aí? Vamos que vamos para mais um episódio da Série de São Paulo maravilhosa, quinta tempo. Olha só, velho, Casemiro aceitou, vocês aceitaram, falou, Binho, por favor, traz o Casemiro. Ele vai ajudar demais o time na Libertadores e é o que a gente vai fazer. A janela está chegando, esse episódio vai pegar fogo, tem uns jogos para a gente fazer antes. E eu quero saber como que a gente vai montar esse time para a Libertadores, beleza? Vamos que vamos. Se você chegou agora, se inscreve aí, mano. Se inscreve no canal, se inscreve, vai curtir, não vai custar nada. Se inscreve, comenta, compartilha, deixa o like, que essa série está maravilhosa. O time do São Paulo está basicamente assim. O Casemiro iria fazer uma dupla aqui com o Luan, certo? Por quê? Porque o Luan é o único volante que a gente tem. A gente tinha o Lisieiro, mas emprestamos o Lisieiro, o Lisieiro também foi emprestado na vida real. E o Luan vem se sobrecarregando todo santo jogo. O Luan, ele tem 90 de resistência, tem seta para cima, mas mesmo assim, um dos caras que mais jogou junto com o Calera ali, tenho certeza. Bom, vamos lá, vamos começar com o Jandrei. Ah, Igor Vinicius, que a gente vai dar mais chance para ele. E no mais, o time está bacana. Vamos para cima então do Atlético Paranaense Campeonato Brasileiro. Bora! Vamos lá! Vamos começar então contra o Atlético Paranaense. Primeira partida com o time do São Paulo. Se nós vencemos, ó, lembrando, em 10 rodadas, quem é artilheiro é um volante, cara. O artilheiro do campeonato, meu Jesus amado, que campeonato maluco, né, mano? Vamos que vamos para cima. Já pegaram o Sotildo ali, eu não vejo a hora do Casemiro chegar. O Casemiro também, ele traz uma coisa muito importante, que é a experiência, né? Na proposta de seis meses, eu acho que está muito bom. Porque daí é uma grana gigante, mas a gente também vai ter que pagar o salário dele, que é uns 30, 40 milhões, né? Ou seja, a transferência sairia basicamente por uns 20, se fosse só também a questão do salário, né? Então a gente pagou 60 por emprestar, mas se tivesse comprado, ia ter que pagar mais ainda. E ainda, possivelmente, 40, 50, até 60 milhões de salário, que seria mais caro ainda. Então o empréstimo também, para a gente ver também se ele está jogando naquele nível ainda, eu acho que é um pouco mais viável, né? Apesar de que vai ser um dinheiro que vai e que não volta mais, né? 60 milhões que vai para o ralo, né? Ou não, né? Pode trazer o título da Libertadores. Vamos, lindo toque, Luan. Ele também chuta bem, tocou atrás. O Atlético está na defensiva, hein? Parece que está até jogando final de Libertadores, cara. Olha o Lucas, olha o Lucas, olha o Lucas passando ali, foi pego. A bola, Renato, Kayser na trapa, cara. Cara, o Jandri, sempre quando a gente coloca o Jandri é azarado, velho. Ele está tipo o Volpi, ele pegou o karma do Volpi, cara. Ele andou muito tempo no começo ali com o Volpi, alguma coisa desse tipo. E simplesmente, cara, se tornou o chama-gol. A bola bateu na trave nas costas dele. E ele só foi sentir que ficou caído lá. Bateu na trave, ah, vou ficar aqui um tempão. Mas quando ele sentiu a bola nas costas, ele, opa, o que está acontecendo? Olha, a bola vinha. Para. É gol do Atlético Paranaense. Renato Kayser, mais uma vez. Jogando a partida melhor, toda a partida melhor. E a bola desviou e quebrou o Jandri. Cara, eu tenho desconfiança do Jandri. Ai, meu Deus. Vamos, Lucas. Você está aí do zagueiro, velho. Vai o Wellington, vai o Wellington. Meu Jesus, a bola não entra. Eu vou ficar até amanhã aqui, velho. Vamos ficar até amanhã aqui, a bola não entra, velho. Até o Jandri. Calma, calma aí, também não é final de campeonato não, Jandri. O Jandri me deu louco. Vai, Lucas. Vai, Lucas. Vai, Lucas. Vai, Lucas. Vai, Lucas. Vai, Lucas. Ih, ferrou. Está sem goleiro. Está sem goleiro. Dava. Vai, Neres. Vai, Neres. Isso, Neres. Falta juiz. Falta juiz. Falta seu juiz. Vamos lá, Neres. Vamos lá. Sofreu a falta, faz. Sofreu a falta, faz, teve Neres. Isso, moleque. Vamos. Cadê o cara que te zoou? Olha o cara aqui, ó. A mão na cara ali. Tem que estar sorrindo, né? Porque a gente não vai conseguir empatar esse jogo, mas nem quem quisesse, né, cara? Perdemos para o Atlético Paranaense. 2 a 1. Vamos lá contra o Bahia. A escalação de hoje é essa daí que você está vendo na tela. E vamos que vamos. É o seguinte, cara. Perdemos para o Atlético. Vamos tentar vencer aqui. Depois desse jogo, acho que a gente tem mais um. E depois tem a janela de transferência. E alguns jogadores, inclusive, que a gente emprestou, vão voltar. Então tem que ver como que eu vou fazer, se eu vou emprestar de novo. Ou se a gente vai utilizar eles. Acho que o caso do Lisieiro mesmo é um que vai vir aí, cara. Bora, Brenner. Bora, Brenner. Vamos, 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 Brenner. Pode perder mais nada. Pode perder mais nada, Brenner. Tocou para trás. Olha o Caleri. Olha o Caleri. A bola aumentando. Quase. O cara atirou em cima. Lucas. Caleri. 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 Toca. Toca. Toca no Caleri. Que gol. Monstro sagrado. Caleri. 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 O cara desce a uma. Te liga se tem um cara que você tem que respeitar na sua vida. É esse maluco, velho. Caleri. Caleri. O homem mete caixa. Ele mete caixa. Eu acho que... Eu não... Eu não estou lembrado, cara. Mas de todas as Master Ligas que eu fiz. Já passamos por muitos jogadores. Passamos por Felipe Viseu. Que era ruim. Que não conseguia fazer um gol. Já passamos por Ribamar. Já passamos por muitos jogadores. Mas, ó. É o seguinte, cara. Eu não tenho certeza. Mas eu nunca... Pelo menos eu não me lembro de ter um centroavante que tem um índice de falta. De gols tão alto quanto o Caleri. Nas nossas Master Ligas aqui, velho. Sinceramente, velho. Pode até alguém que se supere ele. Mas eu não me lembro. Ó, a bola na frente. Não! Olha esse chute, cara. Meu Deus do céu. Como esses passes acontecem, mano. Tomar gol do Ruindriguinho não é possível, cara. Olha o passe que o cara me dá, velho. Nossa, isso aí é absurdamente inexistente, cara. Ah, o que é isso? Cadê o zagueiro ali, cara? Cadê o zagueiro? Vou ter que fazer falta, velho. Meu Deus. Por que você saiu dali, cara? Não. A não ser que tenha um pivô de contra-ataque. Não. Pode dar vermelho. Pode dar vermelho. O que tem que fazer? Bianco vai sair e vai ficar assim mesmo, cara. Não vou colocar outro zagueiro, não. Vamos, Lucas. Vem pra cá. Aquilo vai bater lá do outro lado. Vai, Lucas. Pra lá. Ai, 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 ai. Tá atirando, né, Lucas? Tá atirando. A gente tá com um goleiro bom, hein, rapaziada? Tá com um goleiro bom, hein, Rogério? Tira esse paritó. Vai agarrar, mano. Olha isso daí, Lucas Arcandio. Pelo amor de Deus, cara. Eu te coloquei do outro lado pro cara bater ali. Vamos, Brenner. Empata isso aí, Brenner. Empata isso aí, Brenner. Empata isso aí. Vamos, Brenner. Vamos, Brenner. Empata isso daí, cara. Vamos que vai. Antes que os caras que tem fundo de defesa, a gente não consegue passar do meio de campo. Quer dizer, não na área dele. Vai todo mundo aí na área. Brenner empata e vamos virar, hein. Agora eu vou tirar o volante. Vamos jogar sem zagueiro mesmo. Vamos pra cima, cara. Vamos pra cima. Bom gol, Brenner. Bom gol. Boa, Neres. Boa, Neres. Vamos, Lucas. Vamos. É agora a virada. Vamos, Luquinhas. Vamos, Luquinhas. Vamos, Luquinhas. Deixa o Caleri puxar a marcação, Luquinhas. Vai levando, Luquinhas. Olha embaixo. Lindo passe. Vai, Luciano. Vai, Luciano. Vamos, que jogo, velho. É um tal de vira, 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 vira. Passa ou repassa. Passa ou repassa. Passa ou repassa. Tomara que pare agora. Contra-ataque mortal, Luquinhas invertido pro outro lado. Tocou no Luciano por isso, cara. É por isso que eu ganhei outro ali, né. É por isso. O cara domina, velho. Ele tem a esquerda pra bater ali. Lá em cima. Olha o Lucas lá. Olha o Lucas lá. Vai, Luquinhas. Vai fazer mais um. Toca no Caleri. Vai, Caleri. Faz o seu. Gol. Taca no Caleri que é gol. Toca no Caleri que é gol. Caleri é o nome dele. Mais um, mais um. 4 a 2. E aí, vou falar pra vocês, hein. Parece que tinha um jogador de Bahia expulso, né. Porque ali o Lucas ficou só. Não, colocar o Lucas ali foi a melhor coisa que a gente fez nesse jogo, cara. 4 a 2. Resultado pra gente. Muito bom. E eu jogasse, hein, cara. Jogasse. Parece que é final de campeonato, hein, velho. O cara era em off the match. Aqui, então, tá fechado o Casemiro, hein. 69 milhões pelo Casemiro, que vai vir pro time. Pô, 70 milhões pra emprestar um jogador, velho. Seis meses. Mas que ele volte nesses seis meses e faça bonito aqui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Segura que o homem chegou O homem chegou Casemiro Chega no time Vamos lá pra cima do ganhense Então não vamos deixar virar aquele negócio não Se bem que foi um jogão com o Bahia Fazer o gol virar Depois revirar Tomar a virada E vamos que vamos Vamos Sara, vamos Sara, é nóis Ganhou desse maluco Sara Ah não, cara Não, 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 o Bahia me escanteou, pelo menos isso aí Aí o Caleri conseguiu Caleri tentou bater ali Isso Sara, isso Sara Isso Sara, vai Puta mano, o Sara não Mas o que acontece com o Sara, velho Às vezes o cara toma a bola e ele tem a possibilidade De arrancar na frente, mas ele vai E isso acontece também com o Sotelro também Parece que o cara tá amarrado, velho Vai Caleri, vai Caleri, vai Caleri, cadê o Sotelro, cadê o Sotelro, cadê o Caleri Vai Caleri, cadê o Caleri, cadê o Caleri, Caleri tava com a bola, velho, tô louco Tocou Tocou Vai Sara, Sara, Buzanelo Caramba, Buzanelo tá Vai, vai, opa, 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 galera Pessoal, é isso aí A bola ficou batendo ali, você fica apertando o Sotelro quadrado Igual episódio passado, só a Tert Vamos Diego, cara, eu tô gostando Diego durou muito, velho A marcação dele tá muito melhor Não pode, velho Existe uma maldição Existe uma maldição nesse time que você não pode elogiar ninguém Não pode elogiar Se você elogia, o cara tá jogando bem Você acaba de falar que o cara tá jogando bem E aí você não tinha falado nada Ele tava jogando bem Você foi falar Olha a falha do Diego Mano, meu Deus do céu, cara É, é, é o famoso Olha, não fale nada Rafinha, vai, Rafinha, vai, Rafinha, vai, Rafinha, Rafinha Cruzamento, vai, vai, Nestor Tentou chegar o Lucas A bola batida Boa, Nestor Tales Girou Luciano Luciano, Luciano Luciano Olha o pênalti Ah, vai tomar banho, cara Pelo amor de Deus, velho Os caras tropeçaram no Luciano ali, velho Foi pênalti claro isso daí Não, calma Devagar 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 Vem alguém, vem alguém Vai dar impedido Vem alguém, cara Falta Acho isso que a gente tem agora Tá praticamente a 600 metros, velho Será? Outros metros? 28 Vixe Tá longe pra caramba Vai, Soteudo Vai, Soteudo Que? Vai, Soteudo Atira Olha isso, cara A bola foi isso aí Olha o goleiro, goleiro, goleiro Derrapando o goleiro A bola bateu na trave Bateu na mão do goleiro, velho Não, 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 não Afinal de Libertadores, velho Eu vou, eu pego Compro a passagem Vou puxar a porta Olha o seguinte, mano Devolvam toda a minha Devolvam todos os meus neurônios gastos nesse jogo, velho A raiva que eu passo com esse jogo é incrível, velho 1x0 pros caras, velho Vamos lá, então, contra o Vasco A escalação de hoje é essa daí E é o seguinte, hein, mano Eu vi lá, velho Falta uns 3 jogos ainda Pra chegar na Liberta Não vou aguentar o Casemiro não, velho O Casemiro tem que jogar, velho Pô, todo esse tempo aí Vai ter que jogar, velho Eu queria estrear ele só na Liberta Que já é as oitavas, né? Pensou, velho? Eu vou deixar o... Eu vou deixar o... Mas eu preciso fazer a estreia dele antes Experimentar o Team Spirit Pegar a sequência do time e tal Mas ele vai jogar Basicamente... Vai, Caleri, vai, Caleri Vai, Caleri, vai, Igor Voa Basicamente ele vai jogar a Libertadores E a... E o Brasileiro eu vou deixar pro... Pro... Pro Luan jogar, cara Luan vai continuar jogando o Brasileiro E a Libertadores Vai, Luan O cara passando Vai, Sara Vai, Sara Vai, Sara Vai, Sara Vai, Sara Ah, mano Vai Braço Fala mal do Igor Fala mal do Igor Igor Gomes é o nome dele Ele meteu a canhota Foi no ângulo A zero contra o Vasco Igor Gomes Pelo amor de Deus, hein, cara Olha onde ele chutou essa bola, mano Caraca, mano Pegou de primeira Foi no ângulo Um golaço Golaço Ótima bola, hein As costas Vamos, Lucas Chega junto Lucas, Lucas Boa defesa Boa Ai, não, 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 não Não, Rafinha Não, Rafinha Não, Rafinha Não, Rafinha Atira, Lucas Altaia em cima da linha Vamos, Sara Vai, galera É o contra-ataque De tomar um gol Pra fazer um gol Vai, galera Vai, galera Vai levando Ó o Sara em cima Ai, pintou Tocar no Sara ali Aí, aí Aí, galera Ai, meu Deus Que isso, cara O galera Tá Tocando a bola Pra trás ali, mano Tem que mudar Alguns jogadores ali, velho Eu vou tirar o Soteudo Vamos colocar o Brenner Luciano Rigoni E Gabriel Neves Acho que o Rafinha Vai cansar, hein Meu Deus Eu trouxe o Kaique, né O Kaique ali mesmo Vai vencendo por 1 a 0 Ótimo passe Ai, que isso A bola passou pra todo mundo Oxi O cara O cara voltando de ré Ali do Lord Michael Jackson Vamos, Soteudo Vamos, Soteudo Olha o Caleri Soteudo Olha o Caleri Soteudo Olha o Caleri Soteudo 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 Vamos Soteudo Soteudo É o nome dele 2 a 0 Sobre o Vasco Em São Januário São Januário Levou Soteudinho Soteudinho É bom demais Girou Levamos Bateu É caixa 2 a 0 Acima do Vasco Gol de Igor E Soteudo Vamos que vamos Próximo desafio Quem foi melhor Desse jogo Quem foi melhor Desse jogo E foi bom 7,5 Boa noite Boa noite pra você Que faz parte De toda essa galera Ligada aqui no Fox Sports Um abraço especial pra você Toda a movimentação A chegada das equipes O aquecimento A movimentação do torcedor E agora ficamos só Na expectativa Da bola rolar Ao meu lado Estão os especialistas Oswaldo Pascoal Edmundo O Carlos Eugênio Simo Aما as A Eugênio Pais O A A A A A A Vamos lá então Contra Palmeiras Contra o Palmeiras é um clássico aqui Opa Com certeza se tivesse um jogo depois Eu ia poupar metade do time aqui Porque é um jogo importante Porque é certeza que vai sair meio time machucado aqui Galera, galera, galera Vamos que vamos Vamos tentar vencer o Palmeiras aqui Ou não Ou não É assim Existe uma maldição Quando eu falo as coisas Elas sempre acontecem ao contrário Então é melhor não falar Nada Ah, o cara tá jogando bem O cara falha e toma um gol Ah, a gente não perde mais pro Palmeiras O cara vai e faz um gol É sempre a mesma coisa Gol do Palmeiras A bola batida sobrou Não fala nada Fala nada Simplesmente fica quieto, cara Vamos, 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 vamos Pra Rafinha 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 Tá cansado Pra nossa vida Não, 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 não É impossível, cara O cara cansou o Rafinha ainda, velho O cara tava muito atrás Ou o Rafinha é muito lento Ou o jogo é mentiroso demais Meu Jesus amado Tem que ter tocado antes Eu queria levar pro fundo Pra abrir, clarear certinho ali Foi nada, foi nada Foi na bola Não, Wellington Por que você levanta mais rápido Por que o cara levanta mais rápido que ele, cara Que mentira Ai, ai, ai Esse jogo, velho Por que sempre os caras levantam mais rápido, velho Sempre, velho Sempre Vai pro alto Aí você fala Ó, meu jogador vai buscar Não Não O jogador se estiver mais perto O cara dele vai conseguir levantar mais rápido, velho É É um bagulho inexplicável, velho Chega a ser Chega a ser um roubo, né Quando ele Chega a ser mais um, né, cara Mais um É sempre assim, cara Somos assaltados em todas as partes do campo De todas as formas Vai, Soteudo Vamos Ó, o cara no carrinho Foi nada Por que? Porque não é nada Vai, Brenner Vai, Brenner Vai, Brenner Vai, Brenner Dispara, Brenner Dispara, dispara Mano do céu Para de dar carrinho, cara Tudo é carrinho, velho Ó, galera Mano, não pode essa bola na frente, velho Vai, Neres Vai, Neres Tocou no meio Puta, mano David Neres não dá, cara O David Neres tá jogando muito mal, cara Eu acho que eu devia vender o David Neres antes De ele perder de valor, hein Eu acho, hein Eu acho Só acho Pois é Lembra aquele negócio que eu falei Que a gente não perdia mais pro Palmeiras Ó, pra time verde Pois é Aconteceu de novo, né Então na próxima não falo mais nada Bom, esse resultado empurrou a gente mais pra baixo ainda 10ª posição, ó Mas ainda estamos perto ali, hein Só que assim 5 derrotas e 5 empates, hein E 7 vitórias Falta bastante pra gente, hein Estamos devendo nesse campeonato Bom Pelo menos no episódio que vem Casemiro vai estrear E o David Neres tá falando Amanhã é outro dia Fica esperto, hein, mano Amanhã é outro dia Que você pode sair fora daqui, hein Mas é isso aí, rapaziada Vou ficar nessa aqui Deixa o like Deixa o comentário Vejo vocês no próximo episódio Tamo junto Abração Fui Life's good Tchau 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 Tchau